A Brahma vai muito melhor quando tem um jogo de futebol. Olha! Quando o jogo de futebol é transmitido pela televisão aberta, a gente vende muito mais. Eu costumo dizer que o consumidor fala o tempo todo o que ele gosta, o que ele prefere, o que ele quer. Às vezes com palavras. O posicionamento não é o que você quer, mas é o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas. Às vezes eu brinco com o pessoal que eu vou no aeroporto e aí eu vou comprar um café, uma cafeteria, e a hora que eu vou jogar o copinho no lixo, eu vejo que o lixo tem um tanto assim de líquido de café. Através do lixo eu estou descobrindo que o cliente está achando que o café é grande demais. Ninguém aguenta mais o marketing que parece marketing. Se você tem clientes, esse podcast é pra você. Desmarketize-se! Olá, camaradas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um episódio do Desmarketize-se. Olha que legal, hein? Sempre trazendo uma mente brilhante por trás de marcas que você conhece. Os melhores profissionais de marketing que eu conheço estão aqui conversando comigo pra te ajudar a fazer o marketing que funciona. Você lembra que essa série aqui é pra te ajudar a desmarketizar, por isso que a gente tem esse fundo aqui desse jeitão, por isso que a gente não fica fazendo merchan de nada. Esse podcast é um oferecimento, é um oferecimento de nada. Isso aqui é só pra te ajudar a trazer um conteúdo que vai fazer um marketing melhor. E hoje eu tenho aqui o privilégio de trazer um cara que no meu ponto de vista é, assim, o cara que mais entende de construção de marca deste Brasil. Vocês sabem? Deixa eu pegar um negocinho aqui. Eu tô com esse livrão aqui, Desmarketize-se, e dentro desse livro aqui, só tem um profissional de marketing que eu menciono o nome e que eu falo uma citação dessa pessoa que toca muito no meu coração. E é por isso que eu queria começar dizendo aqui, Dani Vax, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente e por você fazer o que você faz, por você falar o que você fala. Gente, o Dani é o vice-presidente de marketing da Ambev, um dos maiores anunciantes do Brasil, um dos caras que mais ganhou prêmios aí de criatividade de campanhas e que tá à frente de um monte de coisas legais de marketing que a gente vê por aí. Cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Grande, Dani. Obrigado, prazer. Tudo bem? Super feliz. Vamos nessa, tudo ótimo. Pra gente começar. Começar quente. Vambora. Você fica feliz quando tá calor, assim, na temperatura? Cara, muito feliz. Você sabe que eu tava hoje, eu acabei de voltar do Preá. É. No Ceará. É mesmo? Aqui nunca faz frio. Venta, mas não faz frio. É. Pessoas tomando cerveja, pôr do sol, céu azul, quanto mais calor, melhor. Vende muito mais, né? Porra, muito. O sol, dizendo que o sol é o melhor vendedor. O sol é o melhor vendedor da Ambev. Olha aí, sabe que eu já trabalhei com remédio pra gripe? E, cara, era um negócio estranho, porque você fica assim em casa, aí você acorda, tá aquele sol, você fala, não vai vender nada. Torcendo pro... Pô, tô torcendo pra chover, tô torcendo pra... Como é que é? Não, mas a gente leva a saúde pras pessoas. É verdade. Só que você tem meta, tá aí, ah, ah, ah... Conflito de interesse, cara. E no Mac, em compensação, assim, cara, era muito nítido ver que dias de sol, dias que as pessoas estavam com tempo livre, e dias que elas estavam com dinheiro no bolso, eram dias que, naturalmente, as vendas cresciam. O Mac vende muito sorvete, vende comida fora de casa, então é muito natural. E pelo Google Trends eu vejo lá, quando eu coloco cerveja, o nível de busca que acontece em dezembro, janeiro, mas esse lance de calor e tempo bom, ele influencia tudo. Pra cerveja ele influencia muito bem. Já tem estudos que falam que, às vezes, os tribunais, quando estão em dias mais nublados, têm sentenças mais rigorosas. É mesmo? Então, torcer pro sol é sempre bom, porque eu acho que na média ajuda... A gente fica mais feliz. Engraçado, você trabalhou com medicamento pra gripe? Eu trabalhei na Ambev, eu já tô na Ambev há 16 anos, trabalhei com remédio pra tosse. É, eu... Saí da tosse. A gente foi concorrente. Foi um concorrente. Eu trabalhei com Vic. Eu era muco, solvão e bisolvão. Que delícia, hein? Já pensou em trabalhar com catarro primeiro? Exato. E pra cerveja. Bom demais. E você sabe que o maior mercado era o Rio de Janeiro, porque tinha muito ar-condicionado e calor, e o choque térmico é o que fazia as pessoas ficarem mais... Quente e frio, quente e frio. É isso. Tem saudade de trabalhar com remédio ou não? Cara, não. Então, curto mais a cerveja. Prefiro ficar aqui. Quantas marcas você cuida hoje? Putz, não sei. Essa pergunta disso. Tem muita marca. Ambev, na verdade, é uma empresa... São várias empresas combinadas, empresas centenárias. A gente tem aqui no Brasil uma marca chamada Spaten, que ela realmente foi fundada em 1397. 1397. Os europeus não tinham nem chegado ao Brasil ainda. E já tinha cerveja. A história da cerveja é muito ligada com a história da humanidade, o progresso da humanidade, de fazer agricultura. Então, a gente tem muita marca, mas hoje, aqui no Brasil, eu cuido cerca de 10 a 15 marcas que a gente trabalha com mais profundidade entre cerveja, as marcas de refrigerante, as marcas de bebidas prontas, que também fazem parte do portfólio. A gente tem marcas que não são de bebida, por exemplo, o Zé Delivery, que é uma marca. A gente cuida da marca Ambev, como instituição, que também é uma marca. É uma marca. Então, se você somar tudo isso, dá mais de 15 marcas. Você acha bom ou ruim cuidar de tanta marca ao mesmo tempo? Como tudo, assim, para o marketing, acho que tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Tem um lado muito legal de diversidade, de aprender, de falar com públicos diferentes, de conseguir se conectar com uma marca prima, às vezes, que fala com pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, e marcas super, como a gente chama, do core, né? Que são, para todo mundo, democráticas, onde centavos fazem a diferença. Essa diversidade de categorias, né? De produtos digitais como o Zé, até agora na Antártica, até o Mike's, que é um produto de drinks prontos de vodka com suco de limão. Tem um lado lindo de conectar consumidores diferentes, está sempre com desafios diferentes. Por outro lado, de vez em quando, você sente falta de se aprofundar com mais intensidade em uma coisa só. Na época que você trabalha no Mac, a gente falava muito sobre isso. Tem uma beleza também de você ter uma marca onde você vive, entende o consumidor e consegue se aprofundar. Então, o meu desafio de ter muitas marcas, ter um portfólio, é um negócio que eu falo de conseguir construir uma cultura de autoalinhamento, autoautonomia. Porque eu não vou conseguir, e eu nem tenho habilidade de tomar todas as decisões de tantas marcas com tantos consumidores diferentes. Então, você precisa conseguir, como head de marketing, estabelecer um alinhamento muito claro, ter as pessoas certas no teu time para elas tomarem as decisões, algumas decisões das marcas. Não dá para você, como VP de marketing, tomar tudo. Boa. Quando eu cuidava do Mac, eu tinha esse benefício, né? Puxa, tem um... E tem praticamente uma marca só aqui. Tem também, submarcas e tal, mas assim, era muito mais simples, né? Sim. Agora, prós e contas, eu concordo com você. Eu já cuidei, já estive em vagas também de cuidar de várias marcas. Aí tem aquela beleza de, cara, é muito dinâmico, você se sente aprendendo pra caramba, você vê públicos diferentes, assuntos diferentes. Mas, no meu ponto de vista, cara, tem uma coisa que acontece também. Parece que dói o cérebro. Dói o cérebro. Porque uma hora você está falando de um negócio, você está falando de outro negócio, você está... Meu Deus do céu, é muito problema diferente. E sempre tem alguma coisa dando muito errado. Ah, sempre tem alguma coisa dando muito errado. E aí... Mas o bom é que sempre tem alguma coisa dando muito certo também. Então você tem que balancear. É difícil, tem que ter time bom. Deixa eu fazer um gancho aqui de uma coisa diferente. Você falou aí que Spaten foi fundada em 1397. O que você acha de marcas que falam sobre, olha, desde 1397, comemoram aniversário de 100 anos, comemoram, olha, orgulhosamente, desde não sei quando. Você acha que isso é uma coisa boa? Ou você acha que isso é uma coisa perigosa? Serve para qualquer tipo de marca, qualquer tipo de produto? Como é que você vê? Olha, essa pergunta é muito legal. E assim, considerando todo mundo que deve estar nos ouvindo, pensando no público que te segue, que te ouve, que tem galera do marketing, tem uma galera empreendedora, assim. Eu acho que a maior lição de eu que estou há um pouco mais de 16 anos trabalhando com marketing é que não existe, essa resposta que eu vou dar e eu vou elaborar, ela vai soar meio genérica, não existe uma resposta para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de problema. Depende muito de quem é o seu consumidor, do que é a sua marca, quais os valores que a pessoa que fundou aquela empresa imbuiu na marca. E eu vou te dar alguns exemplos de coisas que são completamente contraditórias e bonitas por isso. Tem uma marca, a Bélgica, é um dos países mais cervejeiros do mundo. E a Bélgica, ela fez uma escola de cerveja muito criativa. Enquanto os alemães falavam muito sobre o puro malte, a restrição, a Bélgica colocava frutas nas cervejas, sementes, casca de laranja. E a Bélgica, por isso, sempre teve esse lado meio dos monastérios e de um negócio muito antigo. E tem uma cerveja na Bélgica que eles falam que eles são orgulhosamente se fundados em 2005. Num país onde tem cervejas de mil anos, se posicionar como uma cervejaria nova é um jeito diferente. Então, olha que interessante. Muito legal. Então, depende do público, depende do seu segmento, como estão os seus concorrentes. Se todos os seus concorrentes falam de história e de tradição, talvez a modernidade e a contemporaneidade te diferencie. Boa. Tem um lado para marcas de roupa, assim, de qualidade. Se está sendo feito há tanto tempo, provavelmente é bom. Então, depende muito do segmento do mercado. O cuidado que eu acho que sempre tem que tomar, que vale reiterar também, é na maioria dos casos é irrelevante. Na maioria dos casos ninguém se importa. Esse aniversário de 53 anos da sua marca, na maioria... De novo, não tem uma resposta certa. Que muitas vezes nem é o aniversário. Que muitas vezes nem é naquele momento, você está arredondando, está inventando, está ajustando. Mas na maioria dos casos não é relevante. Então, acho que a primeira pergunta do marketing é sempre quem é o meu consumidor, quem é a minha consumidora, para que o meu negócio serve, para quem ele atende e o que é relevante para essa pessoa. Então, tem alguns casos, sim. Ser tradicional e estar aqui há muito tempo é muito importante. Tem outros casos que ser novo e moderno é muito importante. Na maioria dos casos eles não se importam. Concordo demais. E a verdade é que eu acho que a maioria das marcas que comemoram o aniversário é porque tem lá um dono, uma dona, sei lá, alguém que inventou aquele troço e que quer muito que as pessoas saibam que já faz 40 anos que existe aquele produto e que para o consumidor está, né? Às vezes até dá um ar de ser uma coisa meio antiga, meio velha, que depende da categoria de produto pode ser um problema. Mas pode ser, sim, que você tenha uma marca que falar da tradição, do tempo, gere uma confiança, gere uma... E gere uma coisa naquilo que você está fornecendo ali que faz com que o consumidor fale isso aqui tem algo que é diferente, que é relevante, que é para mim. O importante, então, é perguntar para quê? Você está comemorando aí 200 anos de qualquer coisa, né? Exato. Para quê? Não, é porque minha marca é muito baseada, sabe? Eu tenho aqui um... Cara, é uma caneca oriental que foi inventada lá pelos mestres samurais do passado, 300 anos atrás, e ninguém tem tanta história, mas eu sempre falei isso. E aí, comemorar 300 anos, comemorar 400 anos faz todo sentido do mundo. Total. Agora, quando eu falei agora de você ter uma coisa no seu produto que você... Na sua proposta, né? Que é muito forte e que o consumidor vê e vê um diferencial em você, você tem um monte de marcas lá. Tem alguma delas aí? Me pega uma marca, Dani, que você fala assim, ó, essa marca do Nebev aqui está muito claro. Essa aqui é a uma coisa que essa marca faz pelo seu público que a gente acha que ninguém mais faz igual. Tá certo? E essa coisa é muito importante pra eles, mas essa aqui está clara, a proposta é essa aqui. Que marca que você pode me dar de exemplo? Uma coisa que, né, quem estuda marketing fala que posicionamento não é o que você quer, mas é o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas. E isso é posicionar a sua marca, ocupar um espaço na cabeça das pessoas. Então, pra te dar um exemplo, posso dar mais, mas assim, pra mim tem uma marca na Ambev que ela é muito consistente e muito única e eu acho que não tem nenhuma outra marca que ocupa esse espaço, que é a Corona. Corona é uma marca que você viaja o mundo e todas as vezes que você se encontra com uma Corona é como se dentro daquela garrafa tivesse o espírito das férias. Quando você abre aquela garrafa, ela te transporta, você pode estar na cidade num dia chuvoso, num dia nublado, mas quando você abre aquela garrafa, ela te leva pra uma sessão de férias. Uma cerveja que nasceu no México, nas praias caribenhas ali da região do México, né, que tem uma garrafa transparente, que é feita com ingredientes naturais, que você viaja o mundo e sempre encontra ela construída da mesma maneira. O slogan em inglês é This is living, que é Isso é viver. E o grande insight por trás de Corona é a gente, seres humanos, passa 95% do nosso tempo em lugares internos, dentro de alguma coisa, de um escritório, de casa, do carro. E o momento que a gente mais é vivo é quando a gente tá ao ar livre, se reconectando com a nossa alma. E a Corona é sobre isso. Então, esse é o espaço que ela ocupa. Eu não acho que existe nenhuma outra marca na categoria de cerveja que faz isso. E por isso que é uma marca que tá crescendo tanto em tantos países ao mesmo tempo. Ainda mais num momento onde a gente saiu de um lockdown que, curiosamente, tinha o mesmo nome da marca, né, Corona, Corona Vírus, Cerveja Corona. A gente sai daquela pandemia, todo mundo ficou enclausurado e voltar ao ar livre. A gente vê como é importante, né? Tem vários estudos que mostram quando você se conecta com a natureza, quando você ouve barulho de água, quando você vai pra florestas, você se sente muito melhor. Então, a Corona é uma marca que tem esse propósito, essa filosofia. Acho demais. Você que tá ouvindo a gente aí, olha só, tá entendendo? Às vezes você pode falar, puxa, João, mas esse posicionamento aí, essa promessa da Corona que o Dani tá falando, talvez não seja relevante pra todas as pessoas. Talvez não seja a coisa mais diferente, que mais é relevante pra maioria do público. Mas tem um público que isso que o Dani falou aqui, tá nesse momento balançando a cabeça, falando assim, hum... É pra mim. Eu queria isso aqui agora, porque realmente ninguém faz igual. E é esse espaço que você precisa achar aí pro seu negócio, pra sua marca, pro seu produto. Cara, você faz uma coisa pra um público que ninguém faz igual você. E é uma coisa muito importante pra eles, nesse exemplo que o Dani deu aqui, muito legal. Adorei. Excelente exemplo. Gente, vocês sabem que o Dani, além de estar aqui comigo, ele também foi professor na imersão de marketing, no marketing ao máximo, já em duas edições, um dos professores mais bem avaliados lá da turma. Quem sabe aí você consegue vir passar um fim de semana com a gente, já pensou aprendendo lá junto? E mais do que isso, eu falei que nesse livro aqui o Dani é citado, Daniel, porque uma vez, cara, você escreveu um artigo que eu gostei demais. Que você me encorajou. Você falou, você devia escrever um artigo, eu escrevi. Você escreve bem, eu quero te encorajar pra você continuar fazendo, você é um cara que sabe muito, cara, suas ideias são muito legais. E você me surpreendeu, porque eu sei que você é um cara bom de estratégias de marca, você é um cara bom de como você pensa o marketing de várias marcas, como você pensa em mercados, como você é consistente, como você constrói um legado. E de repente você foi lá e usou uma expressão que chocou, né? Que é o marketing precisa ser mais amador. O marketing precisa ser mais amador, Dani? Conta pro pessoal o que você acha sobre isso. Esse foi um pensamento que a gente tem uma frase do Tom Jobim, né? Da década de, sei lá, 70, que ele falava meio de uma maneira totalmente pejorativa que o Brasil não é pra principiantes, que virou o Brasil não é pra amadores, que é uma frase que a gente usa, a gente gosta de falar mal do Brasil, né? E tem motivo pra falar mal, mas também tem muito motivo pra falar bem. Então, tinha esse lance da associação do amador ser alguém que não sabe fazer, faz mal feito. Isso é o que virou. É, não é pra... O Brasil não é pra amadores mesmo, né? Esse buraco na rua. O Brasil não é pra amadores mesmo, né? Não vai dar tempo de construir os estádios da Copa. Então, ao mesmo tempo quando você estuda a palavra amador, né? Ela vem do latim. E amador vem de amar. Parecida essa palavra. Quem faz por amor. É quase que um contraponto ao... Eu vou exagerar aqui. O profissional faz por dinheiro, o amador faz por amor. E é muito interessante que você começa a estudar, não é só fazer por amor e só se dedicar. Também faz isso. Mas tem um negócio legal quando você começa a estudar amadores. Quando... Um caso que foi muito famoso dos meninos jogadores de futebol da Indonésia ou da Tailândia que ficaram presos numa caverna. A marinha, o exército, nunca tinha sido treinado pra mergulhar naquele ambiente. Ninguém. Os melhores profissionais dos Estados Unidos, da Tailândia, da Indonésia... Não existia. Eles tiveram que recorrer a dois mergulhadores amadores. Porque eles não faziam por profissão e eles... Por hobby, por amar, eles eram treinados como amadores em mergulhos de caverna. E esses caras lideraram o salvamento dos meninos junto com o exército. Então, para além do fazer com amor, a gente tem um lado no marketing de amador que é se interessar pelas coisas e conectar coisas que às vezes você gosta pessoalmente, não só profissionalmente. O marketing, ele é uma ciência, uma área, uma área de negócio que tem que conectar com o consumidor. Então, às vezes você tem um interesse por matemática ou por viagem ou por surf ou por skate ou por coisas que talvez você nunca imaginou que você ia usar na sua vida. No marketing, você pode usar ela. Quantas empresas, quantas marcas não criaram legados incríveis vindo de paixões, vindo dos momentos amadores. A Patagônia, uma marca de esportes, de aparelhos para esportes ao ar livre, nasceu da paixão que o fundador tinha por escalar e por estar ao ar livre. Então, o marketing ser para amador, ele tem dois pontos. O primeiro de fazer as coisas com amor, com curiosidade, com paixão e por um outro lado, conectar interesses pessoais. Se o profissional tem muita certeza, porque ele já sabe, e o amador tem a mente aberta para aprender, ele tem humildade, principalmente fazer diferente. Então, é isso um pouco o conceito. Demais. E como agradecimento por essa inspiração, eu queria te deixar de presente aqui um dos primeiros exemplares desse livro. Está aqui. Ó, meu caprichão. Olha essa capa. Desmarketize-se. Onde é que é a câmera ali? Ó. Para quem está ouvindo a gente, também temos câmeras aqui. Obrigado. Um trechinho do livro é inspirado nessa sua ideia, porque outro dia eu juntei isso que você falou e marketing também. O processo criativo é um pouco disso, né? Você busca a referência e a inspiração o tempo todo aqui e ali e vai conectando esses pontos. Outro dia, escutei a Gisele Paula, que foi uma das cofundadoras do Reclame Aqui, falar assim, a palavra cliente, e eu nunca tinha ouvido isso, a origem da palavra cliente remete a alguém que precisa do outro. Olha. Quando você vai pegar lá na história, as primeiras vezes que foram usar essa palavra, na verdade, era alguém que precisa do outro. E aí eu falo, se o marketing for amador, entendendo que tem alguém que precisa do que eu estou oferecendo aqui, cara, não só você vai vender mais, porque aquela pessoa vai perceber que você se importa com ela. Sim. E eu costumo dizer que a melhor estratégia de marketing é você se importar com o seu cliente, mas isso também vai ter um outro sentido. Fala, o que você está fazendo o dia inteiro? Você faz marketing? Você fica empurrando o produto para quem não precisa? Você fica vendendo mais caro? Não, 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 não. Eu estou aqui oferecendo algo que tem alguém que precisa. Isso melhora a vida de alguém. Sim. E isso é o marketing que parece menos marketing, parece mais amor ao próximo. Sim. Parece mais você ajudar, você servir, você cuidar de alguém. É. então vamos deixar o marketing do Brasil mais amador, estamos juntos nessa. Boa, você sabe, obrigado pelo livro, tem uma coisa que eu como profissional de marketing fico chateado, assim, quando a pessoa diz, ah, isso é só marketing, porque assim como o amador ficou uma coisa associada pejorativamente, o marketing ficou associado, é só marketing, não é verdade. E o marketing, talvez ele mereça esse estigma, porque eu acho que nós, profissionais, em algum momento a gente se confundiu, a gente não entendeu que o cliente é alguém que precisa e que o marketing é algo que é satisfazer a necessidade das pessoas. E a gente começou a contar histórias que são exageradas, para não dizer algumas mentiras. E no final do dia o marketing não é sobre isso, quem ouve marketing acha que marketing é contar história, é inventar coisa, não podia estar mais longe da origem do porquê surge, que é satisfazer, é entender quais as necessidades das pessoas, quais os desejos e encontrar um posicionamento único que faça isso. Então, acho que você está certíssimo nesse conceito. E se você que está ouvindo a gente e está falando, ah, esses dois aí são românticos do marketing, é por isso que eles estão falando isso, de certa forma eu sou um pouco romântico. Somos, somos. Mas assim, por que a gente está falando disso aqui? Não é só porque esse é um marketing mais romântico, mas é porque esse é o marketing que vai trazer mais resultado daqui para frente. Até agora, não é que o pessoal fazia o marketing dessa forma porque é mal intencionado, porque era tudo mau caráter, não, é porque dava resultado. É porque o profissional de marketing é cobrado pra caramba, em média fica 28 meses no cargo, tem meta pra bater e vai fazendo aquilo que consegue fazer pra ir vendendo. E funcionava muito você ir lá e usar um monte de gatilho e você falar isso e você inventar essa história, funcionou muito. Só que aí chega uma nova geração de clientes que parece que é mais sensível com outras coisas. Sim. Que quando você fala uma coisa e faz outra, eles falam, opa, como assim? Certo. Que quando você começa a exagerar e eles percebem, falam, opa, como assim? Vocês sentem isso também que o público mais jovem que chega aí, sabe, se os primeiros consumidores, os que entram na categoria têm uma cabeça diferente e que esperam de vocês atitudes diferentes, esperam que vocês façam coisas diferentes do que faziam no passado? Sim, total. Acho que as pessoas estão mais desconfiadas. Acho que a rede social, a internet, a facilidade de buscar informações e de conversar sobre, permitiu que as pessoas vissem pra além do que era dito, que as pessoas ficassem mais desconfiadas, ficassem mais céticas ou ficassem mais em busca de informação pra não dizer outra coisa. E eu acho que nesse sentido, as pessoas de marketing, as marcas, as empresas perceberam que a coisa mais importante da reputação da sua empresa é a consistência entre o que você fala e o que você faz. E no final, o marketing tem que ser sobre isso. As marcas têm que ser muito consistentes. Não adianta a sua marca fingir que quer salvar o mundo e você não está preocupado ou sua marca fala sobre diversidade. No final, todo mundo que trabalha na sua marca tem o mesmo perfil. Todos são homens brancos ou todos formados na mesma universidade. Então, essa relação entre o falar e o fazer é muito importante. Eu acho que hoje as pessoas conseguem distinguir, elas conseguem perceber e investigar com mais facilidade. Então, ficou mais importante do que nunca pras marcas. Uma coisa que a gente fala na Anambev é fazer a arqueologia de marca. Isso é um convite que vale para qualquer pessoa de qualquer negócio, que é... Às vezes você trabalha num negócio grande ou pequeno, mas esse negócio em algum momento ele nasceu. Alguém teve uma visão, saiu da cabeça de alguém e virou a vida real. Então, a arqueologia é tentar voltar nesse momento. Para que essa pessoa criou isso? Porque provavelmente aí está o motivo pelo qual a sua marca existe. Muito bom. Na origem do fundador, da fundadora, da pessoa que empreendeu a primeira vez. E óbvio que se for uma empresa que tem mais tempo, esse motivo ele vai se alterando, mas geralmente a essência daquilo permanece. Permanece sobre atender alguém que tinha algum problema, satisfazer alguma necessidade que talvez as empresas daquele momento não faziam. Então, eu acho que isso é um bom jeito de você voltar na origem do porquê que o seu negócio nasceu e talvez ajude a entender o seu propósito de marca. Muito legal. A verdade é que quem trabalha para uma marca, quem não é o fundador, o dono, quem não tem o seu sobrenome lá, em geral, trabalha para marcas que estão há muitos anos no mercado. Pode ser até que a marca tenha mais tempo de vida que você, né? Sim. E a nossa função não é, ah, a partir de agora essa marca então aqui, foi um filho que eu adotei durante três anos ele vai ficar comigo e eu vou obrigar essa marca a usar, se ela fosse uma pessoa, vou obrigar essa pessoa a usar a roupa que eu quero. Eu vou fazer uma tatuagem nela que eu quero. Você não faria isso com um filho que tivesse sob seus cuidados por dois, três anos. Então, vamos tentar entender quem é aquela pessoa que você está cuidando e o seu trabalho como marqueteiro é ser o guardião disso, né? O embaixador dessa sua história. Agora, se você tem um negócio que você fundou mesmo e que tem o seu sobrenome, tem muito de você aí em cima, né? E se você tem um orçamento pequeno, tá falando, ah, mas o Daniel tá falando sobre consistência e tal, tem um orçamento pequenininho. Na verdade, na verdade, quanto menor é o seu orçamento, gente, mais importante é a consistência. Porque quem tem muito dinheiro faz muito barulho. De repente, vai ter 20% dos barulhos que você faz ali que não são tão consistentes, mas você faz 80% de muito barulho que é muito consistente e tudo bem. Agora, se você faz pouquinho barulho, faz tudo muito parecidinho, muito igualzinho, muito consistente, porque é assim que você começa uma marca, né? Ah. Ó, tem uma coisinha aqui que a gente sabe fazer muito bem. E você sabe uma coisa, João, assim, na Ambev, a gente tem o negócio do sonho grande, que você até tem a sua versão diferente e que é uma provocação interessante, mas uma coisa interessante, até todo mundo fala, pô, mas a Ambev é muito grande. E uma vez perguntaram pra um dos fundadores da Ambev, né? Uma das pessoas que arquitetou toda a construção do negócio, assim, pô, a sua empresa tá ficando muito grande, como é que você vai ensinar as pessoas, né? A trabalhar em empresa grande? Ele falou, meu maior medo é que as pessoas comecem a ter cabeça de empresa grande. Porque as melhores empresas são as empresas que têm cabeça de empresa que acabou de começar, onde tá todo mundo olhando pro cliente, conversando pro consumir com o consumidor, onde você tem noção de quanto dinheiro você investe. Então, na verdade, os pequenos negócios, eles geralmente estão mais perto dos fundamentos do que às vezes as empresas grandes, porque eles estão lá dia a dia conversando, né? Se você tem uma padaria, todo dia você tá conversando com o seu cliente final que tá indo lá e reclamando ou elogiando coisas boas, fazendo as contas do fluxo de caixa, do material, da matéria-prima, quando você trabalha numa empresa grande, eu trabalho na Ambev, essas coisas elas estão tão automáticas que às vezes você não vê. E às vezes você fica no escritório completamente desconectado de quem tá tomando a sua cerveja de verdade. Então, eu realmente acho, por mais que eu trabalhe na Ambev, que as empresas pequenas, as marcas pequenas, têm muito a ensinar. Porque provavelmente também temos ouvintes de empresas grandes, né? A gente... Acho que pensar pequeno também é importante, né? Que é o... Essa conexão da empresa pequena que tem essa relação profunda com o consumidor que as empresas grandes às vezes perdem. Eu acho que isso é um perigo. Concordo. Muito, muito, cara. Pô, você é o dos caras que mais fala as coisas que eu concordo aqui. Isso é um problema, isso é um problema, eu tenho que discordar de alguma coisa aqui. Temos água na caneca aqui, mas como é que a gente faz um brinde aqui, olha só? Devia ter uma cervejinha aqui, hein, João? O que é um brinde pra você, Daniel? Quando a gente faz assim, o que isso aqui... Você que se coloca aí no sapato do seu consumidor, você sabe que tem gente que precisa desse momento de um brinde. Esse gesto que a gente fez aqui, o que tem por trás pra vocês? Esse lance do brinde é muito importante. A gente ficou muito tempo perguntando, né, Ambev, missão, propósito, uma companhia grande, global e tal. E esse lance do brinde, talvez seja uma... Sabe? O brindar. Razões pra brindar. É um negócio que nos move. Tentar fazer relações com nossos clientes, com os nossos consumidores, com os donos de bares, com os donos de restaurantes, com a nossa cadeia. Como é cadeia produtiva? Como é que a gente cria um ambiente onde a gente possa estimular as pessoas a terem mais razões pra brindar? Sabe? Uma das coisas que eu tenho mais orgulho da história da Ambev é nos momentos mais difíceis recentes da humanidade, na pandemia, como a nossa companhia olhou e falou puta, como eu posso ajudar? Sabe? E com esse pensamento de como que eu posso tentar amenizar a vida das pessoas, esse sofrimento que tá todo mundo vivendo de vários jeitos, né? E a gente fez coisas que eu tenho bastante orgulho, algumas delas eu nem tava, mas eu vi acontecer, então eu posso até falar com menos medo de parecer ego, né? que é parar um monte de cervejaria pra produzir álcool gel pra ajudar as pessoas, sabe? A desinfetarem pra não ter risco de transmissão. A gente ajudou o governo com programas de vacina, a gente levou entretenimento também pra casa das pessoas, porque não é só o lado medicinal, também tem o lado de entreter as pessoas. As novelas tinham sido canceladas, o futebol tinha sido cancelado, sabe? A gente fez todas as lives com artistas sertanejos e levou o entretenimento. Então, quando você fala de brinde, eu acho que isso vai bem filosófico na razão da Ambev de existir, que é pra proporcionar momentos em que as pessoas possam brindar. Seja momentos difíceis que você ajuda, seja de maneira econômica, porque acho que a categoria de cerveja impacta muito a economia do Brasil, é uma economia local, tem a agricultura local, as cervejas são produzidas no lugar, no país, seja pra prover entretenimento e diversão. Eu acho que uma das coisas que o marketing também não pode ter é essa vontade de sempre querer ser tão sério. Tem momentos que tem que ser sério, tem marcas que tem que ser sério, ter filosofia de causa e propósito é muito importante, mas às vezes as pessoas se divertirem, fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas relaxarem, nem sempre salvar o mundo, às vezes só salvar o dia daquela pessoa, acho que são coisas que também são razões pra brindar. Boa, muito bom. Vamos lá, Daniel, vamos ser agora mais mão na massa ainda com o pessoal que escuta a gente. Bora. De repente deve ter uma galera que viu lá, o Danbev, o marqueteiro Danbev vai estar aqui conversando, deixa eu pegar aqui umas dicas de como que eu posso ter resultados melhores, de repente ele tem lá um ponto de venda que trabalha com os produtos de vocês, é um bar, é um restaurante, se você fosse deixar aqui uma dica pra quem tem lá um ponto de venda, tá? Uma padaria, um bar, que trabalha com os produtos de vocês, deixa uma dica pra essa galera de como que eles podem fazer, o que que eles podem fazer pra ter um resultado melhor lá no seu negócio. O marketing, a gente às vezes gosta de vender ele com um negócio muito complicado, mas a dica mais simples e mais óbvia é converse com as pessoas que compram o seu produto, se você tem um bar, converse com as pessoas que vão no seu bar, converse com essas pessoas, entende porque elas estão indo lá, quem são elas, que momento que elas estão buscando, porque as pessoas também não são uma coisa só, às vezes aquele momento pra elas é muito importante, né? Ouvir essas pessoas é uma coisa muito importante, mas acho que a parte menos óbvia que eu coloco nessa equação é, mas também ouve o que você acredita que o seu negócio deveria fazer e encontra essas duas coisas. Por que que eu tô fazendo essa vírgula? Porque eu acho que às vezes o erro tá nos extremos de só ouvir as pessoas e achar que as pessoas também sabem tudo e às vezes você vai tá só satisfazendo quem é de hoje, a sua base atual, que é bom, mas que talvez não seja o jeito de você crescer. Por outro lado, se você só ouvir você e eu acredito que é isso e não ouvir seu consumidor, você pode tá completamente milpicego. Eu acho que os melhores negócios são negócios que tem um equilíbrio entre ouvir, mas também conhecer, ter curiosidade pelo seu negócio pra saber de qual algumas coisas você tem que propor. As pessoas costumam dizer, até falei isso no curso que você organizou no final de semana, que se o Ford, que criou a Ford, perguntasse pras pessoas o que elas queriam, elas queriam cavalos mais rápidos. E as pessoas usam isso às vezes só pra falar, tá vendo, não tem que perguntar pras pessoas. não, o carro, ele satisfaz os problemas que o cavalo mais rápido satisfaria, melhor ainda. Então, pergunte pras pessoas, elas não vão ter todas as respostas e use também a sua intuição, o que você aprendeu do seu negócio, esse é o melhor jeito de fazer marca na minha cabeça. Sensibilidade, né? Eu costumo dizer que o consumidor fala o tempo todo o que ele gosta, o que ele prefere, o que ele quer. Às vezes com palavras. Às vezes com palavras. Se você perguntar, vai ter consumidor que vai saber verbalizar um pouco melhor, mas ninguém sabe. Cara, como você gostaria que fosse o seu serviço de telefonia daqui a cinco anos? Não faço a menor ideia. Nem eu sei dizer. Não sei. Vou perguntar, não sei. Como você gostaria, você preferia que a videoconferência fosse um holograma ou fosse uma tela com realidade virtual ou uma tela 3D? Não sei, não faço ideia. Agora, quando você percebe a dor, olha, isso aqui eu percebi que dói. Isso aqui eu percebi que antes ele achava prático, já não acha mais. Isso aqui, olha, toda vez que acontece, às vezes eu brinco com o pessoal que eu vou no aeroporto e aí eu vou comprar um café, uma cafeteria, e a hora que eu vou jogar o copinho no lixo, eu vejo que o lixo tem um tanto assim de líquido de café. Através do lixo eu estou descobrindo que o cliente está achando que o café é grande demais. É. Tem mil formas de você perceber pelas avaliações que o pessoal faz no seu aplicativo, pelas mensagens que eles mandam nas redes sociais, pela forma como o seu produto volta, as reclamações. Trabalhei com um restaurante, eu brinco com o pessoal, você vai lançar um produto? Vai para a cozinha e vê como é que o prato volta. Às vezes o prato está voltando cheio, está voltando vazio, está voltando com mais... O cliente está te falando pelo prato que voltou, pela lixeira, então vamos descobrir o que o cliente quer para conseguir endereçar ali e falar, está aqui, eu te escuto. Você sabe que em dois exemplos da categoria, teve uma época que tinha alguns bares que perceberam que fazer bons banheiros femininos, limpos, com uma frequência maior, aumentava o tempo de permanência e a venda no bar. que é óbvio, mas ouvindo, percebendo. Outra que é muito curiosa é a relação de cerveja com fralda, que muita gente não sabe, mas perceberam que muitas pessoas iam comprar fralda no supermercado, num momento que estava faltando e tal, e naturalmente compravam também cerveja, homens que iam comprar cerveja e eles começaram a colocar a fralda junto com a cerveja e fazer promoções dessas coisas. Então, tem vários exemplos assim, sabe? E eu acho que você está certíssimo do não dito que você também pode perceber para turbinar os seus negócios, né? Eu sei que você também é muito apaixonado pelo tema da criatividade, eu sei que vocês concorrem a muitos prêmios, que vocês também gostam de celebrar as boas ideias, as coisas que conectam diferente com os consumidores. Uma pergunta que sempre me fazem é João, como é que eu posso ser um pouco mais criativo aqui? Tem gente que acha que ser um bom marqueteiro precisa ser uma pessoa que tem muitas ideias diferentes e a gente sabe que não é bem assim, que a gente tem parceiros que ajudam, que a função do marketing é dar mais a direção nisso, mas óbvio que ter um toquezinho de criatividade também sempre ajuda, né? Sim. Que dica que você deixa aí para a turma de como que você pode ser mais criativo em achar soluções para problemas, em pensar comunicações novas, como é que você faz para ser mais criativo, Dani? Eu acho que a criatividade é outra que é um mito, assim, parece que para ser do marketing tem que ser criativo, que a criatividade é uma disciplina do marketing, assim, criatividade pode existir em qualquer profissão, ela existe em qualquer aspecto, criatividade é inerente ao ser humano, e nada mais é do que conectar coisas, é uma conexão de coisas, talvez de uma maneira menos óbvia, isso é a criatividade, né? E no final, quanto mais pontos você tiver, mais conexões você vai fazer. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você ler, quanto mais você ler coisas que não está todo mundo lendo, ouvir coisas que não está todo mundo ouvindo, né? Então, se você trabalha com uma marca que fala muito com, né, donas de casa, se você entender o que aquelas pessoas fazem, que tipo de programa elas ouvem, que tipo de dores elas têm, qual é a relação dela com a família, quanto mais você ler e entender sobre isso, mais criativo você vai ser. Porque a criatividade nada mais é do que conectar campos com propostas que nunca foram feitas. Então, eu acho que a dica é, primeiro, entender quem é o seu consumidor, o que essa pessoa faz, entender bem a rotina dela, entender bem a disciplina, como ela acorda, para onde ela vai, ela pega o ônibus, como que é essa rotina dessa pessoa. E ao mesmo tempo, seguir um pouco a sua paixão, o seu lado amador, em coisas que você acha legal. Porque o cérebro, ele funciona muito bem quando você também está descansando. e aí ele conecta essas coisas. Então, entender a rotina do seu consumidor e ler coisas completamente aleatórias que não tem nada a ver, vão te achar maneiras de solucionar problemas que talvez ninguém nunca solucionou antes. Em resumo aí, aumenta o seu repertório, vai assistir peça de teatro que você nunca assistiu, vai ouvir música que você nunca ouviu, vai procurar lá o que o pessoal está vendo no momento, vai falar com gente que você nunca falou, isso aí aumenta suas referências, né? E essa questão da gente entender o consumidor, Dani, eu falei que eu trabalhei com produto para gripe, né? Na P&G, trabalhei sete anos lá. E é uma empresa que também é muito obcecada por entender o seu consumidor final. E a gente às vezes fazia uns exercícios legais lá. Teve um deles que eu fui trabalhar numa farmácia por três dias. Então, eles pegaram um cliente da empresa, né? e fizeram um programa de treinamento. Então, eu fiquei trabalhando numa droga raia na Praça da Sé aqui em São Paulo, que é um lugar bem central, com um crachazinho em treinamento, ali no front, né? Nas pessoas que estão entrando na loja. Fiquei três dias fazendo isso. Cara, foi tão diferente, tão legal. Eu vi cada coisa, eu entendi cada coisa. A gente falou, não, nossa, depois eu fui trabalhar com escova de dente, por exemplo. Você via lá que as pessoas não faziam a menor ideia da diferença das escovas de dente. Cara, a cerda macia, suave, duro, o tamanho da cabeça, o cabo, o pacote promocional, 500 tipos aqui. E é meu papel, essa pessoa entrou nessa farmácia que ela precisava de uma ajuda. O meu papel era simplificar a vida dela, era ajudar ela mais. Sim. Agora, eu também escutei várias coisas curiosas, assim, sabe? Então, sei lá, num desses dias eu estava lá trabalhando na farmácia e aí chega uma pessoa assim e me vê que eu estou com o crachá, estou vestido com a roupa da farmácia. Eu falo, viu, vem cá, vem cá, me chama lá no cantinho, assim, e com o xixi no meu ouvido, tem alguma coisa para chulé? E você, como é que você consegue? É isso, isso te torna uma pessoa mais criativa. E você falou um negócio, provavelmente você trabalhava no escritório e você foi para a farmácia. Mudar de ambiente, se você está numa área de uma empresa, ir para outra área de empresa, só que seja em treinamento para conhecer, sabe? Se você tem uma empresa que tem várias unidades, ir para outra unidade, para outro lugar, isso ajuda o seu cérebro a sair também da zona de conforto de repetição. Então, estimular a criatividade também é ver novas coisas, enxergar outras dores. Tem várias empresas que fazem esse trabalho de circular. Na Ambev, a gente tem o programa de trainee que circula todo mundo por todas as áreas. Você passa por logística, por fábrica, cervejaria, pela marketing, por finanças. Aquilo, de uma maneira, aumenta o teu repertório. Você já trabalhou em outro país também? Já trabalhei nos Estados Unidos e na Inglaterra. E como é que foi? É muito interessante, porque para esse lado da criatividade, primeiro que você pense em outro idioma, tem que aprender outro idioma que te faz pensar de uma maneira diferente, com certeza aumenta o teu repertório. E tem um negócio que você começa a ver outras culturas, como essas pessoas se relacionam com várias coisas diferentes. As pessoas da Inglaterra são muito mais fechadas do que o brasileiro e você que está acostumado com a cultura brasileira acha que essas pessoas são mal educadas, são rudes. Elas não são, elas só têm outro jeito de lidar com a vida, que é a cultura delas. Obviamente que o clima muda e as pessoas veneram muito mais o verão do que aqui, que o verão é o ano inteiro e tem uma relação com a cerveja, por exemplo, muito diferente. Lá, cerveja não é estupidamente gelada, ela não tem uma super espuma, igual a gente fala com a brama que tem que ter, a cremosidade. As pessoas vão nos pubs, que são lugares meio escuros, meio fechados, e tomam aquelas cervejas grandes, se está quente ou se está frio. E esse tipo de coisa vai despertando você a entender que as pessoas são muito diferentes e que mesmo dentro do Brasil tem muita gente diferente. Muito. Eu te disse, eu estava no Ceará hoje, você conversa com as pessoas no Ceará, é outra relação, é outro jeito, a gente mora em São Paulo, está num lugar com praia, aquilo muda. Então, aí eu mudei para os Estados Unidos, em Nova Iorque, aquela intensidade, as pessoas estão sempre com pressa. Então, talvez numa farmácia de Nova Iorque você tem que ser muito mais prático, ninguém tem paciência. Então, estudar esse comportamento, essas culturas, acho que é muito importante para uma pessoa ir em marketing. Aquece, né, cara? Outro dia eu fui dar uma palestra numa cidade bem pequenininha no interior e eu fiquei impressionado, cara, porque eu fui no supermercado e eu não conhecia nenhuma marca. Você acredita? Que loucura. Tinha algumas, né, assim, ó, algumas categorias que eu conhecia algumas marcas, mas eu chegava lá, sei lá, nos iogurtes, eu não conhecia nenhuma marca. Tudo local. Chegava nos biscoitos, eu não conhecia nenhuma marca. e eu olhei e falei, cara, conhecer o consumidor não é ficar lá no escritório e ficar... Ah, deixa eu ver aqui o que estão comentando na rede social. Não é só isso. Você precisa ir lá ver, você precisa entender que a pessoa... Por que ela não está saindo de casa? Por que ela está escolhendo isso? É muito diferente, né? Sim. Lembra que quando a gente teve a pandemia, muita referência do nosso consumidor mudou, né? Então, de repente, a pessoa que pedia o delivery antes da pandemia topava esperar 50 minutos. De repente, ela quer que chegue em 15 porque ela se acostumou com isso. Agora, esse é o padrão. A pessoa que pagava, sei lá, 400, 500 reais de uma academia pra fazer ginástica, achava que o preço valia. Depois da pandemia, falou, não, não sei se vale agora esse valor. Em compensação, o Wi-Fi da sua casa, se fosse 200 reais, você achava caro, agora você acha que, cara, eu preciso, né? E eu lembro de ter virado pra galera do marketing do Mac na época e falado assim, gente, chacoalhou um monte de coisa aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer agora, sabe o que que é? Vamos fazer de conta que a gente foi todo mundo aqui transferido pra trabalhar no marketing do McDonald's da Indonésia. E a gente não faz a menor ideia do que essas pessoas gostam, do que elas querem. A gente sabia vender Big Mac, aí não sabe mais. Vamos descobrir? Sim. Vamos ver o que que tem de referência, de preferência? A gente precisa perguntar, a gente precisa... Marketing precisa ser a galera da empresa que mais sabe de cliente. de consumidor, total, total. O que que vocês fazem lá pra saber de cliente, cara? Vocês vão... Vocês vão ir... Onde eles estão lá usando o seu produto? Vocês fazem pesquisa? O que que vocês fazem? A gente, assim, primeiro que a nossa categoria é uma categoria também próxima da maioria das pessoas, né? É uma categoria que você tá no dia a dia, cerveja é um negócio que você consome durante a semana, você consome na pessoa física, não só na jurídica. Então, uma pessoa de marketing da Ambev, ela acaba ficando treinada, tá sempre observando o que as pessoas estão tomando, como as pessoas estão tomando. A gente tem o Zé Delivery, que é uma ferramenta também incrível, a gente tá falando muito de vida física e vida real, mas a vida digital também ensina muitas coisas. A gente sabe pelo Zé Delivery como que as pessoas pedem, quando que elas pedem, por exemplo, a gente sabe pelo Zé Delivery que a Brahma vai muito melhor quando tem um jogo de futebol. Olha! Quando o jogo de futebol é transmitido pela televisão aberta, a gente vende muito mais. Dependendo do tamanho do clube, do time que tá jogando, é uma relação, outra relação, a relação de rivalidade. A gente sabe que as pessoas pedem, geralmente, uma hora antes do jogo, elas não se estocam. E uma hora, porque o Zé Delivery geralmente chega em vinte e poucos minutos, mas as pessoas têm medo de chegar no momento que tem o gol do time. Então tem várias coisas, várias maneiras que o Zé Delivery consegue ajudar a Ambev a entender quem são os seus fãs, as nossas marcas, quem consome. Às vezes a gente acha que o consumidor de Brahma só consome Brahma. Isso não é verdade. As pessoas misturam muitos produtos. Ela toma Brahma e também toma Corona, que é uma marca primo do nosso portfólio. E isso é um viés que às vezes a gente tem. O consumidor de Brahma é uma... Não existe o consumidor de uma... São momentos diferentes. Às vezes no futebol ele vai tomar, ele tá aí em casa, ele pede a Brahma, mas ele vai sair com os amigos e ele toma uma Corona, que é uma marca mais premium pra ele projetar uma imagem. Mas acho que nada substitui. Todas as coisas são complementares pra observação constante na vida real. tentar ir ao máximo possível, estar ao lado dessas pessoas. Uma das coisas que a gente viu, às vezes, quem trabalha com marketing tem um perfil que é mais de uma região central e às vezes você não sabe que o sertanejo é o maior estilo musical do Brasil. A gente tem um circuito sertanejo com Brahma que tem mais audiência que os circuitos de rock. E a gente percebeu que algumas pessoas de alguns centros de Brahma têm preconceito, falam que eu não sei se eu gosto. A gente fez uma parceria com o Spotify agora que olhava os teus dados e que todo mundo tem alguma coisa de sertanejo. Que seja cantar evidências com seus amigos. E aí, vamos lá, o meu estilo musical é o rock. E ele te dava, olha, dos seus últimos 100 horas no Spotify, você ouviu 40 minutos de sertanejo. Então, o seu estilo, na verdade, é o rocknejo. E esse tipo de coisa, né, que vem da criatividade vem da observação, vem de ouvir, de saber e usar a tecnologia também. Acho que a tecnologia também nos permite conhecer melhor nossos consumidores essas nuances. Show. Mas você não pode ter viés. Você tem que abaixar a guarda. Acho que é o teu exemplo de McDonald's da Indonésia. Você não pode achar que você sabe, porque as pessoas também estão mudando. Tem que estar sempre conversando, acompanhando, entendendo. Não precisa ter uma pandemia pra você fingir que você está em outro país. Você tem que, de certa forma, ter essa cabeça todo dia, né? Porque vem, cara, vem uma nova geração de clientes e a gente fala, não, eu conheço. Não, cara, eu tenho essa loja de roupa aqui faz 20 anos, eu sei que se eu colocar camisa branca ou camisa verde, qual vai vender mais? Um dia, essa regra começa a mudar e você fica ali meio... Aí você fala, não, está errado. O cliente está errado. Não, isso aqui está... Assim, não está vendendo porque o cliente não entendeu, a gente precisa fazer ele entender. Não, cara. A culpa nunca é do cliente. Nossa, a gente está entendendo direito. Tem uma história muito boa, assim, pras pessoas que estão nos ouvindo, assim, que tem várias marcas ou podem ter marcas plurais, assim, de linha de produto. Tinha uma história de geleia. Essa é uma história, assim, famosa. de que tinham dois sabores de geleia e precisavam aumentar as vendas. Vamos fazer mais sabor de geleia. E fizeram 15 sabores de geleia. O que aconteceu com as vendas? Caíram. Mas, porra, a pessoa que comeia morango e laranja, eu vou dar uma de limão, provavelmente vai aumentar as vendas, porque nem todo mundo quer. Só que tem um negócio também perverso no cérebro das pessoas, humano, que é o paradoxo da escolha. Quando você tem muitas opções, é o que você falou da escova de dente, você ficar tão preocupado em fazer uma escolha errada que você vai pra outra categoria. Então, também tem um lance, assim, de entender as pessoas de coisas que não são óbvias. Talvez ter infinitos produtos de infinitos sabores parece ser bom. Não é. Necessariamente. Porque tem um custo mental de... Putz, antes eu escolhia morango e laranjão, eu não comia, mas eu sabia que eu tava escolhendo a certa. Agora tem o morango, morango com uva, morango com... Putz, eu não sei qual é, eu vou pro requeijão. Então, eu acho que... Sabe que... No livro, no Desmarketse, teve uma consultoria de inteligência de mercado chamada Provokers, que me ajudou a fazer uma pesquisa. Provok, PR. Galerinha da Provokers, Luiz Pegorim, seu time lá, eles me ensinaram uma coisa no tempo. Em algum momento, eu precisei fazer testes de produto, eu não vou abrir coisas confidenciais de empresas, mas eles me ensinaram uma técnica que eu acho muito legal. Quando eu precisava testar algum produto, de falar assim, olha, eu tenho muitas opções na cabeça de coisas que eu posso fazer. Sei lá, vamos dizer que você queira... Eu vou lançar aqui um suco, tá? E eu tenho 45 opções de sabores, de artes, de embalagens, de formatos pra fazer. Como é que eu testo isso? Eles me mostraram uma metodologia parecida com o que, às vezes, a gente vê assim, ah, quem é o ator mais bonito de Hollywood? Quem é a musa do Brasileirão? Sim. Ele falou assim, você não coloca 200 fotos pra pessoa escolher quem é o mais bonito e o mais feio. Você coloca de 5 em 5. Então, você fala assim, desses 5, quem é o mais bonito e o mais feio? Desses 5, qual você compraria, qual você jamais compraria? E aí, você roda, e roda, e roda, eles usam estatísticas, eles fazem um chaveamento, e fazem lá, de repente, faz você ver duas vezes o mesmo, pra eles, tem toda uma metodologia, né? Pra você falar, esse aqui, porque a gente tem essa dificuldade quando você tem a opção de mais, né? Muito, muito interessante. E o negócio legal também, pra eu que trabalho com empresa de portfólio, pra além do paradoxo da escolha, é, às vezes, você lança um negócio que é muito bom, vende muito, só que ele canibaliza, ou seja, ele rouba muito do produto existente. Quando você tem uma empresa com portfólio, né? Ou com várias marcas, categorias semelhantes, etc. Uma outra coisa que é muito importante, é entender, o que vai ser incremental. Qual é o consumidor novo, que eu tô trazendo, a ocasião nova, que eu tô fazendo. Porque às vezes, você aumenta muito as vendas, dessa sua inovação, dessa sua novidade, mas ela vem 90% do produto que você já tinha. E aí, não necessariamente isso é bom. Às vezes, a margem é até pior, porque é um produto novo. Então, entender... Pra quem trabalha com restaurante, eu costumo resumir assim, porque a pessoa fala, olha, eu quero fazer um cardápio aqui. E a mesma coisa, pra uma indústria, fala, qual o tamanho do mix de produtos? Pra uma indústria automobilística, quantos modelos de carros eu preciso ter? Sim. Pra um restaurante, eu falava assim, você precisa entender, quais os tipos de fome, que você vai satisfazer, e você precisa ter, no mínimo, um produto pra cada tipo de fome. Perfeito. Agora, você me fala assim, João, será que o McDonald's precisa ter cinco produtos de frango? Talvez sim, talvez não. Se os cinco forem pro mesmo tipo de fome, que é uma pessoa que chega lá, querendo ir mais light, numa segunda-feira, que tá pensando em começar um regime, não tá aí tanto, aquela coisa, quer ter uma coisa mais saudável, quer ter uma coisa que talvez seja com menos carne vermelha hoje, quer ter uma coisa que tenha a propriedade do frango e tal, talvez não precise ter cinco. Agora, João, será que eu preciso ter cinco produtos assim, de carne gigante? Mas um é com bacon, o outro tem cinco carnes, o outro é uma experiência super assim, de queijo, o outro tem um negócio que é um sabor surpreendente, apesar de ser tudo de carne, e o brasileiro gosta muito de carne, é um pra cada tipo de fome aqui, então, é isso que tem que ver, né? Coisas que satisfazem a mesma necessidade, elas tendem a se canibalizar, e aí, de novo, vamos entender lá o consumidor, qual é a necessidade do seu consumidor. E por isso que o consumidor de Brahma também consome corona, porque depende da sede que ele tem, ou do tipo de ocasião que ele tá, né? Então, a gente também acha que um consumidor só consome uma coisa, não é. Um consumidor tem vários tipos de fome. É, isso aí. E pra esse tipo de fome... Você, numa terça-feira no almoço, escolhe de um jeito. Tá. Num sábado à noite, como é o aniversário de alguém, escolhe de outro jeito. Perfeito. Agora, você comentou aí, de relance sobre o sertanejo. Aham. Sei que vocês fazem muita coisa com evento, vocês patrocinam, vocês realizam também. Cara, sempre me perguntam, falam assim, você acha que vale a pena participar de um evento? Eu sei que no caso de vocês, tem um benefício extra, porque... Consome. Você está sendo consumido ali. Certo. Mas, mais além disso, como é que é a sua visão, Dani, de ter uma marca que vai participar de um evento? Ah, está cheio de logotipos de patrocinadores lá. Nossa, é muito bom estar com a sua marca ali no meio de 15 outros patrocinadores, porque as pessoas vão lembrar. Ou, cara, se o seu patrocínio no evento é estar ali e é isso, assim, isso tende a ter um residual muito baixo. E aí, pra que vocês usam eventos? Eu acho que o evento ou o marketing de experiência, se bem feito, e a resposta, de novo, é depende de como é feito, colocar o logo aleatório de uma marca que não tem nada a ver, só porque o público é parecido, não faz sentido, mas quando é bem feito, ele pega as pessoas no momento mais feliz da vida delas. A pessoa do sertanejo, às vezes você está em um show em Barretos, tem gente do Recife que vem, ou gente que mora fora do Brasil, pessoas que não são brasileiras, que vem porque elas amam a cultura do sertanejo ou aquela artista que está cantando no palco ou aquele espírito. Esse é o momento que essa pessoa está aberta para ter a experiência mais marcante da vida dela, porque é um momento muito especial na vida dessas pessoas. Provavelmente, se a gente for refletir, os momentos mais especiais da nossa vida envolvem família, com certeza, mas momentos onde a gente estava realizando uma conexão de algo que é muito bom para nós, uma experiência de um show, uma viagem, algum lugar novo que você foi, isso fica marcado para sempre na memória. Então, quando eu tenho um show internacional de rock e a pessoa está interagindo com Budweiser, que é a nossa marca americana, internacional, ela está imprimindo no coração daquela pessoa aquela relação dela com a marca e ela nunca vai esquecer daquele momento. Então, a gente faz muito, a gente na BEV tem uma área de eventos de experiência muito grande, faz muita parceria. Então, a gente tem parcerias com o Dodge Ram em eventos sertanejos. E, imagina, uma marca de carros grandes para fazendas, estar no sertanejo é muito importante, porque conecta o consumidor que está lá por aquele motivo. Se você está lá, porque tem muita gente, muita gente... Porque o ambiente diz que é o custo por mil impressões está barato. O custo da impressão e coloca o seu logo de algo que não tem nada a ver com a filosofia da sua marca não serve para nada. Se aquilo é alinhado com os valores da sua marca, com aquele momento do show, com aquele momento da experiência, aquilo transforma. Então, para a gente, nas nossas marcas, por exemplo, a gente usa muito o pôr do sol e eventos na praia para imprimir o Mente Corona, essa desconexão toda que eu falei. Eu uso o futebol, o sertanejo, o carnaval para falar de Brahma, que é uma marca democrática, unir os brasileiros. Eu uso shows internacionais, a música internacional para falar de Budweiser. Eu falo muito de coisas brasileiras para falar de Guaraná, que é uma marca que tem essa conexão com o brasileiro. Então, todos esses eventos que são muito diferentes entre as marcas e complementares, eles pegam o público consumido no momento que a pessoa está se divertindo, está sendo muito feliz. E a relação dela com aquela marca, a gente acredita e todos os números mostram que constrói muito mais amor de marca estar presente nesses momentos. Muito bom. E você está já também deixando aí mais um assunto aberto para a gente explorar, que é o fato de cada marca ter um universo, um tom de voz. Se Skol fosse uma pessoa, ela seria assim. Se Budweiser fosse uma pessoa, ela seria assim. Sim, sim. Se Brahma... E aí você tem lá os arquétipos, que eu sei que é um assunto que você domina. Foi a aula que a galera mais gostou lá no curso que você deu para a turma, contando um pouco de como cada marca tem o seu arquétipo, né? Tem... Não o seu estereótipo, aprendi com você. Boa. Estava escrito errado, aliás, depois eu vi. Eu comi o E do começo. Eu fui ver no Instagram, falei, putz... Não o seu estereótipo, mas o seu arquétipo, né? Que é aquele tom que você pode sempre esperar da marca, que vai ser mais ou menos assim, aquela essência. E você, por ter várias marcas, acaba escolhendo colocar arquétipos diferentes em cada marca. Sim. Para com isso ele criar identificações diferentes com as pessoas, né? Sim. Eu sei que é toda uma teoria complexa e eu sei que com todo o investimento que você tem, você consegue fazer de uma maneira muito maior, né, Dani? Mas imagine uma pessoa que está escutando a gente aqui agora e que fala, poxa, eu queria muito... Eu não tenho várias marcas, mas eu tenho uma marca e eu queria que ela tivesse uma presença, uma voz, tão clara quanto você consegue fazer com um dos seus produtos aí. Como que você identifica, fala, essa marca tem que ser nessa linha aqui, ela vai ser sempre uma marca mais inocente, vai ser sempre uma marca mais sábia, ela vai ser sempre uma marca mais exploradora. Como é que você toma essas decisões? É, eu acho que assim, sem ser muito teórico, cabeçudo, mas tem um livro que eu recomendo, uma pessoa que está afim de aprender mais sobre marketing, leia, chama-se O Herói e o Fora da Lei, que fala desses 12 arquétipos. Então, o que é legal desse livro, para quem não entende nada de marca, está começando no mundo, é qualquer marca do mundo cabe em um dos 12 e somente um dos 12 arquétipos, qualquer marca do mundo. Da marca SpaceX, que faz foguete, até uma pasta de dente, cabe em um dos 12 arquétipos. Então, se você ler esse livro, você vai entender um pouco mais quais são os 12 arquétipos, que basicamente são baseados em valores e em grandes motivações humanas. Então, vamos pensar num restaurante. O seu restaurante é um restaurante que você é uma pessoa, João, explorador, você já rodou um mundo, ingredientes exóticos, e faz um restaurante que é para as pessoas descobrirem a culinária de um jeito que elas nunca descobriram. Vai ter a espuma, não sei do que, a fumacinha. A formiga, a fumaça, o cogumelo do interior. E a sua grande motivação é redescobrir a gastronomia. Provavelmente você vai cobrar mais caro, porque de fato tem mais trabalho. Esse é um restaurante que dentro dos 12 arquétipos tem um arquétipo muito claro que é o arquétipo do explorador. São marcas ou empresas que buscam explorar coisas diferentes. Às vezes, o seu restaurante é para uma pessoa do dia a dia comer um arroz com feijão quando ela não quer nada além do sofisticado. Não quer a sofisticação, ela quer matar a sua fome, se conectar com o amigo, tomar uma cervejinha e comer um arroz, feijão com carne. Esse é o arquétipo do cara comum. Momentos onde eu só quero... A Brahma, por exemplo, é uma marca cara comum. Ela é sobre pertencimento, ela é sobre democracia, às vezes o seu restaurante é para as pessoas que estão num momento muito de estresse, a pessoa quer ir lá e se desconectar e tomar drinks exóticos e comer pratos que remetam a ela... Pratos leves, peixe, que remetam a elas ilhas tropicais. Essa é uma marca inocente. Às vezes o seu restaurante é para as pessoas rirem, se divertirem. Você tem garçonetes e garçons mais engraçados que às vezes fazem performances, cantam parabéns de um jeito diferente, servem bolo no aniversário. Essa é uma marca que a gente chama que é o arquétipo... Em inglês o nome é melhor, mas em português é bobo da corte, mas é para relaxar, desconectar. Às vezes eu vou terminar aqui, é um restaurante à luz de velas. Não precisa nem ser tão caro, mas ele é bonitinho, tem poucas mesas, não tem um som muito alto para você comemorar o aniversário de casamento, conhecer uma pessoa nova. É um restaurante que a gente fala amante. Então, para um negócio tão de dia a dia das pessoas, que é o restaurante que a gente come duas, três, quatro vezes ao dia, tem arquétipos diferentes e o legal é que tudo vai girar em torno desse arquétipo. A música, a vela, a luz, como é o garçom. O garçom de um restaurante bobo da corte tem que ser mais extrovertido, um restaurante intimista do amante, ele tem que ser mais delicado, falar mais cochichado. O prato, quanto tempo demora, como vem, qual é o preparo, qual é o preço que você vai cobrar. Talvez até o jeito que está escrito os ingredientes no menu, se é queijo ralado ou lascas de parmesão. Exato. Se você é um restaurante amante, será que você tem que ter o QR Code ali ou você tem que ter um menuzinho impresso bonitinho para evitar que as pessoas peguem o celular e se desconectem porque você está querendo conectar? Então, esse é um livro... Você tinha potencial para ter restaurante, cara. Pô, imagina! Então, esse é um livro que fala sobre isso e o legal é, ele pode ser muito complexo, ele pode ser simples, depende do uso, mas ele serve para qualquer negócio. E aí você escolhe um arquétipo que tenha a ver com a sua fundação do seu negócio e tudo, não só a comunicação da sua empresa. A cultura da sua empresa, o uniforme da sua empresa, o logo, o menu, a vela, vai girar em torno desse arquétipo. E aí a ideia é ser consistente em cima desse e tentar, ao longo do tempo, ficar sempre dentro desse universo para que as pessoas percebam isso e reconheçam. Perfeito, exatamente isso. Eu costumo brincar que consumidor demora para perceber, cara, demora. Às vezes a gente ia lá, reformava o McDonald's inteirinho, gastava milhões para colocar o tóxido de atendimento, o menu digital, o Wi-Fi, a decoração, e às vezes eu ia lá com uma, sabe, uma pessoa da minha família. A pessoa chegava, não percebia nada, nada. E aí, depois de seis meses que já reformou, sei lá, metade dos McDonald's do Brasil, a pessoa já visitou duas vezes por mês cada um, ela já fez várias visitas dos McDonald's, finalmente ela olha e fala, nossa, está meio diferente aqui, né? O consumidor demora, cara, para absorver, para pegar, então quanto mais consistente, mais rápido você constrói isso, né? Verdade. Porque às vezes também a gente trabalha no marketing e fica vendo a mesma coisa durante muito tempo, né? Você vê um PowerPoint, você ouve, você discute, você obviamente que está... Total. Então você tem muito, muita frequência com aquele... O consumidor vai uma vez por ano na sua empresa, uma vez por mês, não tem essa intimidade. Sabe o que eu acho que é super comum? Uma pessoa entra numa empresa para trabalhar no marketing de uma marca. Na primeira semana ela recebe, cara, uma integração, uma enxurrada de informação. Então a pessoa entrou lá numa empresa de chocolate, tá? Chegou lá, deram para ela uma marquinha de chocolate que, assim, não anuncia nada já faz 15 anos, que está lá só distribuindo pelo Brasil e vendendo, só que contaram para ela toda a história desse chocolate de 200 anos atrás e ela mergulha naquele universo, ela se apaixona por aquele chocolate, cada vez que ela vê aquele chocolate na gôndola, toda aquela história que contaram para ela, ela vibra e ela vê e ela olha para o cliente que não compra aquele chocolate e fala, como esse cliente não comprou esse chocolate? Mas esse cliente não faz a menor ideia de tudo que está aí dentro de você que você precisa fazer ele sentir igual, né? Olha o desafio marqueteiro que a gente tem aí, meu Deus do céu. É isso mesmo. Cara, qual foi o projeto que você participou lá na Ambev? Sabe que eu, nos anos que eu fui jurado do F, que é o prêmio, né? A premiação das campanhas mais eficazes de marketing do Brasil e do mundo, né? Sempre tinha uns cases tão legais da Ambev, assim, eu lembro da música, né? Do Alô Ambev, eu lembro da Lempions. Lempions. Que é a Champions League. Do Nordeste? Cara, eu achei demais, assim. Lembro de vários cases de vocês. É, é muito legal. Qual foi o projeto que você participou lá com a galera que você fala, olha, isso aqui é o que eu mais tenho orgulho de ter feito. Isso aqui é o que está no meu currículo, que eu olho e falo assim, não vai sair do meu currículo de jeito nenhum. Eu acho que tem três, tem várias, né? Tem três que foram legais, assim, pra mim. O primeiro é... Acho que a Copa de 2014 foi uma Copa que aconteceu no Brasil, né? E apesar do 7x1, foi muito interessante pra Ambev, pra uma marca de cerveja, receberem o mundo. Porque a cerveja e a Copa do Mundo estão muito ligadas. E eu estava trabalhando em Brama nessa época, que é a marca do Brasil, do brasileiro. E a gente falava que era muito mais do que a performance da seleção. Era, de fato, uma Copa de receber e, ao mesmo tempo, de levar a Copa pro Brasil inteiro. Porque a Copa acontecia em, sei lá, sete cidades-sedes, que eram as grandes capitais. Beleza, tinha Manaus, mas aí tinha São Paulo, Rio. E o Brasil é um dos maiores países do mundo. E a Ambev é uma grande empresa que chega em todos os cantos do Brasil. Então, a gente se colocou em Brama essa missão de levar a Copa pra todos os lugares do Brasil. A gente montou estádios, telões, em cidades do interior do Tocantins que tinham que chegar de barco. E a gente chamou as populações pra irem ver ao vivo, em arquibancadas, coisas que eles nunca tinham visto. Porque o estádio mais próximo tava a 2 mil quilômetros de distância. Então, eu amei fazer parte desse projeto de Brama, de onde tem Brasil, tem a Copa, e a gente levar a Copa. Eu acho que eu gosto muito quando a vida real, não só a filosofia, sabe? Você consegue tocar o Brasil, levar as coisas e fazer umas coisas que chegam em pessoas que talvez não estão no nosso dia a dia dos centros urbanos. Que entra na cultura popular, né? Foi um projeto muito legal que a gente levou e levava os caminhões com telão. Você via... Sabe como o futebol é uma paixão nacional? Nos cantos mais remotos do Brasil e como era bonito ver aquela galera se reunir, era emocionante. Depois eu vou te mandar o link que tem o case desse projeto, assim, é muito bonito. Eu participei globalmente de um projeto que a gente chamava em inglês, mas era Ideias para o Bem, que foi quando começou a pandemia. Eu trabalhava com o CMO Global, o Head de Marketing Global da Ambev, lá nos Estados Unidos. E ele me chamou e falou para de fazer tudo que você está fazendo. A gente agora vai pensar em ideias. Eu quero que você mobilize o mundo para ter ideias para o bem. E daí saiu, não de mim, mas desse estímulo, os países foram dando ideias. A gente aportava dinheiro para ajudar. Várias ideias que surgiram aí, surgiu projetos para uma marca que a gente tem aqui no Brasil, chama-me que é Lobby Ultra, de exercício em casa e de lives que fazem exercício para as academias que estavam fechadas, da máscara feita de garrafa pet, do entretenimento do sertanejo em casa, do álcool gel. Enfim, então isso foi um projeto que eu como global tive o prazer de ver como era a África do Sul, como era a China, como era a Europa e rodar ideias e mostrar ideias entre países, porque a pandemia era muito parecida entre todos os lugares. Era a mesma doença, eram os mesmos sintomas e um país copiando do outro. Foi muito legal fazer isso. E eu acho que agora estar na função que eu estou já há três anos é o meu terceiro projeto que é conseguir criar uma organização que está em criação de pessoas que têm esse balanço de arte, ciência e disciplina, de autoalinhamento e autoautonomia, pessoas que são profundas mas ao mesmo tempo conseguem fazer coisas que são populares, como o cabelo cremoso de Brahma, como a Lampions, como o que a gente fez com a Copa quando proibiram de vender no Catar e a gente fez os containers pelo mundo para o país que ganhasse. Então eu me orgulho muito de ter passado por esses projetos que tocam seja levar a Copa seja ajudar a resolver uma parte da pandemia globalmente ou seja criar um time criativo e de pessoas que têm esse balanço marketing são três coisas que eu tenho bastante orgulho de ter participado. Sensacional. Gente, estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui passou voando uma aula de marketing aqui em forma de conversa Dani, super, super obrigado. Cara, você sabe que eu não bebo mas se eu bebesse eu ia beber alguma coisa que você faz lá mas você provavelmente bebe Guaraná tem a água da rama tem produtos não alcoólicos por isso quero terminar cervejas não alcoólicas boa Bud Zero eu sou um cliente a ser explorado com certeza tem algo para você não bebe. Vamos terminar fazendo o nosso brinde final aqui cara muito obrigado obrigado você aprendo muito com você valeu mesmo por você ter vindo. Galera, espero que vocês tenham gostado deixe seus comentários manda aí para alguém que precisa aprender marketing isso aqui valeu por uma aula de MBA hein saúde para vocês até a próxima valeu Música 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 Obrigado.